para as duas equipes e obrigação do Serra Talhada de vencer em casa. O Gavião teve a grande oportunidade de marcar nesse lance que Joelson desviou e o goleiro Carlos estava atento. Lá na frente, Caxito fez a jogada individual e sofreu pênalti. Júnior Juazeiro bateu no cantinho, não deu para Emmanuel, que ainda foi nela. Serra 1, Porto 0 aos 27 do primeiro tempo. Na segunda etapa, as duas equipes continuaram buscando gol. O Serra teve a estreia de Ricardinho, ex-esporte, e que mostrou que continua com muita velocidade. Porto não fez o segundo do Serra nesse lance. E o placar ficou mesmo no 1 a 0 para o Serra Talhada.